Bom, vamos então agora a segunda matéria de política, que é o Neto Nain, né? O Neto Nain, ele mandou um... Não, foi pra mim não, bebê. Mandou pra um informante seu, né? Um amigo seu. Mandou um... Um WhatsApp, é isso? É. Comunicando a esse amigo dele que ele estaria sendo pré-candidato. Portanto, essa pessoa é de confiança da gente, né? E a gente tem aqui o print do caso, né? Do encaminhamento da mensagem. Do encaminhamento da mensagem. E a gente, então, vê o Neto Nain, ele foi candidato em 1900... 1900... Deixa eu ver aqui, ó. Aliás, ele foi candidato em 2016. Ele não participou como candidato em 2020, né? Então, porque em 2020 nós tivemos como candidato o William Zanolli, o Gustavo Pimenta, o Flávio Olmos e o Fernando Cunha. Nós tivemos quatro candidatos, né? O Fernando ganhou com 59%, o Flávio ficou em segundo lugar com 34%, o Gustavo com 1.496% e o William Zanolli teve 324 votos. Isso na eleição de 2020, tá? Em 2016, o Neto Nain, ele participou, então, da eleição de 2016. Foi candidato, ele foi pré-candidato, depois candidato a prefeito de Olímpia. Nessa eleição, o Fernando teve 57%, o Hilário Ruiz teve 7.424, o Beto Putini teve 3.992, 14%, e o Neto Nain teve 552 votos, certo? Ele saiu pelo PSOL, né? Na primeira eleição, o Hilário Ruiz era do PSD, né? O Cunha era do PR, o Beto Putini era do PTB e o Neto Nain, pelo PSOL, ele teve aí 552 votos. Então, nós fechamos agora com o nono candidato, o nono pré-candidato a prefeito, portanto, o Neto Nain. Agora, posso fazer um comentário? Pode fazer um comentário. Eu não sei, não conheço tão bem ele, mas ontem, durante o dia, a especulação na cidade é de quem seria o possível sucessor do candidato do Fernando Cunha, né? Aí, todo mundo se fazia essa pergunta. O buchicho que rolou ontem, durante o dia, é de que quem seria o possível, ouçam bem, o possível candidato a sucessor do Fernando Cunha para o grupo dele, seria hoje o vereador Helio Lice. Certo? Certo. E isso foi a especulação de ontem, durante o dia todo. Quando foi à noite, talvez não tenha ligação nenhuma também, tá? É só um comentário. Mas, quando foi à noite, eu recebi essa mensagem de que o Neto Nain seria o nono candidato a pré-prefeito. Pré-candidato. Pré-candidato. Isso foi à noite. O que mais me chamou atenção foi que o Neto Nain, ele é casado com a sobrinha do Brocanelo, que assumiu a Secretaria de Segurança, que era do Helio Lice. Se tem ligação ou interesses, tudo na vida tem interesses, né, lógico, mas a gente não sabe, mas que deixa um ponto de interrogação na nossa cabeça, deixa, né? Seria aí o Helio Lice o possível sucessor do Fernando Cunha ou Fernando Cunha estaria fazendo, querendo fazer o nome com o Neto Nain? Fazer o nome? É. Lançar ele, porque pra quem saiu e teve 500 e poucos votos, vai precisar trabalhar bastante, né? Então, fica aí um comentário que também foi especulação na noite após essa mensagem circular nos grupos do WhatsApp, né? Tá bom, mas antes de encerrar o programa eu gostaria de falar uma situação que é o seguinte, o candidato Tarciso, ele foi lançado a candidatura, a pré-candidatura dele, veio o presidente nacional do PL, né, e veio o Cabeça Branca, um monte de deputados, né, o Padrão, todo mundo esteve aí, e tem um movimento em Olímpia chamado MDO, né, Movimento de Direita Ozolimpiense, não é isso? É, e eu, só pra saber como é que tá a opinião do pessoal, né, eu vi a questão do bis, por exemplo, né, um monte de coisa lá, você vê as coisas proliferando, né, alguns ataques grotescos, né, que as pessoas não têm, parece que não têm um pingo de ética, né, não tô dizendo que todos, mas o que a gente vê nas postagens do MDO, né, mas me estranhou uma que foi o seguinte, Primeiro, teve uma manifestação dizendo que o Tarcísio não representaria o movimento Direita Olímpia, né, nesta página que tá no Facebook. Ah, tudo bem, né, o MDO, que deve ser de extrema direita, né, ele não deve, não deve ter, assim, tantos seguidores, né. Bom, mas, porque a maioria dos olimpienses são de direita, né, a maioria é de direita, né, porque o Bolsonaro teve 70% dos votos aqui na cidade, ninguém pode discordar disso, né, o Tarcísio teve um pouco menos, o governador, e, portanto, o PL foi super votado, mas o PL não tem só extrema direita, né, A extrema direita, no Brasil, ela representa mais ou menos uns 20, 20 e poucos por cento, ou até menos, né, alguns dizem que 30%, mas eu vi, eu entrei na página anteontem ou ontem, se não me engano, e vi lá estampado uma pesquisa, perguntando se, é, tá até escrito aqui, eu vou até colocar aqui na tela pra vocês verem, MDO, Movimento Direito Olímpia, você de Olímpia, que se considera cristão, conservador, e que voltou para presidente em Bolsonaro, votaria em Sargento Tarcísio, aí tem ver mais aqui, porque o print que eu tirei, eu não cliquei no ver mais, sim, ele é de direita, não, ele não é de direita, certo? A votação teve 185 votos, que eu achei muito pouco, inclusive, né, porque ficou uns dois dias por aí, mas achei muito pouco, é, teve 185 votos, e o Tarcísio teve 70% dos votos, né, 70%, a calculadora não tá aqui, né, então, eu não sei quanto que daria aí, mas dá, é, 60, 130 votos, mais ou menos. Mas eu vejo isso como uma pergunta muito mal elaborada, né? Com certeza. Porque, e talvez até preconceituosa, porque eu sou de Olímpia, não que eu seja cristã, já, já, você já, separa aí, mas que eu possa ser cristã, conservadora, posso não ter votado no Bolsonaro, mas posso votar no Tarcísio. Claro, agora, o que, o que estranhou... Muito mal elaborado. O que estranhou foi o seguinte, eu vou entrar lá no site agora, ó, vou colocar pra vocês verem aqui o site, tá? Deixa eu ver onde é que tá aqui, aqui, ó, ó. Vou mostrar pra vocês, portanto, matar a cobra e mostrar o pau, né, que matou a cobra, tá? É, aqui tá a página, MDO, movimento, direita, tal, aí vem, publicação dizendo que o PT não é o Brasil, né, aqui do BIS, ó, certo, pra não comer mais BIS, não comer mais Lacta, né? Ah, aí vem, ah, não, tá aqui de novo, ó. É Tarcísio Prefeito, né, eu achei, teve 184 fotos, ela teve, teve um monte de comentário também, né, mas tá aqui, ó, pra vocês verem, né, 69, não foi 31, 69... 31 é que ele não é de direita. Não foi 70, né, foi 69 dizendo que ele é de direita, né, e o outro dizendo que não. Tá aí, então, gente, é... Essa é a situação que a gente queria deixar registrada aqui, pá. Luiz Fernando, bom dia, Arlene Carvalho, sua linda, um beijo pra você maravilhosa, André Rodrigo Souza, bom dia, o Silvio Roberto, eu acho que o candidato da carta da manga do prefeito é o Hilário. Não sei. Luiz Fernando fez o comunicado, na época, dizendo que ele não mais seria candidato, não ia disputar mais nenhum cargo eletivo. Mas já sabe como é que é, né, sempre a pessoa pode voltar atrás, se tem nada a ver, tá? Bom, no YouTube tá lá o Rodrigo Donizete, Bruna, bom dia, Arantes, bom dia. O Gilberto Tonelli saiu da disputa? Quem tá na secretaria? Não, não é que ele saiu. Ele tá com uma licença de 30 dias. Médica, né, ele ficou doente, com assistência médica de 30 dias, e quem assumiu a secretaria de obras foi o Túlio Pinheiro, acumulando ainda a superintendência do Daemo, porque o Daemo vai até o dia 10 de dezembro ainda, numa, numa, na transição, a fase de transição, vai até dia 10 de dezembro, quando então a Sabesp assume definitivamente o comando do esgoto d'água, esgoto de Olímpia, tá? E aí tá aí, então, aí o Rodrigo perguntando se não sai o Gilberto. Ora, os comentários de bastidores... Segundo familiares dele. Segundo familiares dele, inclusive, é de que ele não sairia, tá? Não volta. Não volta. Mas, né, a, a, existem, é, não existe nenhuma comunicação oficial disso ainda. Nem que ele não vote pra Secretaria de Obras, né, não existe, só saiu devido, talvez, a repercussão que estava tendo, e ele não crescer nas pesquisas, porque, não que ele seja uma má pessoa, mas ele é um, não é um bom candidato. É isso que eu falei, político não. É, então, a situação realmente é essa. E essa é a situação que a gente tem hoje aí, né, por enquanto temos nove pré-candidatos a prefeito de Olímpia, tá? A Gélice Simões também desejando bom dia. O pessoal lá da Espaço da Arte Culinária, Denise Queiroz, um beijo pra você, lindeza.